Papo de Barzinho Especial E ninguém tá salvo Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto Tá na caras, tá na capa da revista É qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer rotatividade Qualquer coisa que se rouba é um alvo E ninguém tá salvo De um disparo Um estourou O Papa é Pop O Papa é Pop O Pop não poupa ninguém O Papa levou um tila queima roupa O Pop não poupa ninguém Mr. Pulse Uma palavra na tua camiseta O planeta na tua cama Uma palavra escrita lápis As novidades da semana Qualquer coisa quase rouba Qualquer coisa que se rouba é um alvo E ninguém tá salvo De um disparo De um disparo Um estourou O Papa é Pop 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 Toda a catedral pra polícia é pop, é macumba pra turista Mas afinal o que é o que errou, os nós juntos de um olhar do bom O papá é pop, o papá é pop, o papi não poupa ninguém O papá levou o tiro a queimar roupa, o papi não poupa ninguém John Lennon levou o tiro a queimar roupa, o papi não poupa, o papi não poupa ninguém